A rebelião de escravos liderada por Espartaco despertou a revolta dos pobres, mas o dinheiro continuou a reinar e a força mais destrutiva em Roma era a ambição crescente dos políticos. A luta pelo poder atingiu o auge quando três homens buscaram a supremacia na República de Roma. Só um deles foi vitorioso e obteve honra e riquezas. Seu nome passou a história como o arquétipo da ambição desenfreada e da tirania. Júlio César Roma, ascensão e queda de um império. Júlio César Em meados do século I antes de Cristo, a democracia estava em colapso na República de Roma. Foi um tempo de revoltas e violentos levantes políticos. As pessoas viam sangue e morte todos os dias. O assassinato era tão importante quanto as eleições. Os romanos não deviam resolver as grandes questões que definiam o rumo do país por meio da violência, mas a violência gera violência. E Roma havia caído quase que num estado de anarquia na época de César. Foi nesse mundo tumultuado que Júlio César cresceu. Seu pai morreu quando César tinha 16 anos e ele sabia que tinha de lutar. Júlio César herdou a história familiar mais distinta que um romano poderia ter. Mas na época em que ele nasceu, no ano 100 antes de Cristo, a sua família não era tão rica nem tão poderosa como a lenda dizia que ela já fora. Júlio César queria levar a família de volta à glória e à posição de liderança que as histórias da família diziam que seus ancestrais haviam tido. Quando era adolescente e viajava para estudar na ilha de Rhodes, Júlio César foi raptado por piratas que queriam um resgate. Eram piratas e traficantes de escravos no Mediterrâneo. Os piratas sequestraram Júlio César e pediram resgate. Demorou muito para levantar o dinheiro, então César passou muito tempo no acampamento pirata. Enfrentando assassinos e ladrões, Júlio César mostrou valer mais do que o pedido pelos raptores. Júlio César não era um romano comum, ele não se assustou com os piratas, que era uma grande ameaça à sociedade aristocrata. Então o que César demonstrou é que mesmo quando encontrou a maior das ameaças, ele ficou acima disso. No final, Júlio César foi libertado e os piratas foram convidados. Condenados a morrer crucificados e deixados para as aves de rapina. Júlio César cresceu e em 65 a.C. era um soldado experiente que foi enviado à província da Hispânia para sufocar um grupo de rebeldes. Foi então que ele demonstrou a liderança dinâmica e o carisma que marcariam sua vida. Júlio César interagiu com pessoas de todos os níveis da sociedade. Ele podia ser amigável com os soldados comuns, porque mostrou que tinha tanta coragem, tanto arrojo e tanta energia quanto eles. Foi aí que teve início a reputação militar de Júlio César. Se um membro da elite mostrasse coragem, clareza mental e capacidade no campo de batalha, isso iria se traduzir em poder político em Roma. Ao voltar a Roma, Júlio César entrou para a política e tentou vencer a eleição para o cargo de cônsul. Um cônsul tinha a posição de maior prestígio em Roma, o governo lucrativo de toda a província romana e também o comando militar das legiões estacionadas ali. Júlio César era um político nato. Júlio César era brilhante para se relacionar com as pessoas e fazer com que gostassem dele. Ele era também um ótimo escritor e um dos melhores oradores. Júlio César podia convencê-lo a agir como ele queria, simplesmente com o discurso. Marcos Brutus, filho de sua amante predileta, era um dos seus admiradores e logo se tornou um protegido de Júlio César. Acredito que será o melhor para todos. Brutus foi inspirado pela campanha populista de seu mentor e decidiu entrar para a política. Isso é muito importante para a nossa sociedade. A campanha de Júlio César para Consul conquistou muitos partidários. Mas seu apelo aos romanos comuns e sua proposta de mudança afastaram os aristocratas conservadores. Ele se colocou deliberadamente como uma pessoa que tentaria mudar o sistema de governo e era uma ameaça real aos conservadores, porque César aparecia como alguém que desejava algo novo. Ele surgiu em todos os aspectos como seu oposto e eles não podiam fazer quase nada. Mesmo que César fosse eleito cônsul de Roma, os senadores podiam negar-lhe o que mais queria e precisava, o governo da lucrativa província da Gália. Será ótimo. César precisava de dinheiro. Ele tinha tantas dívidas que precisava literalmente fugir dos credores. As dificuldades financeiras de César terminariam se o Senado lhe desse o controle da província da Gália. Era absolutamente crucial para Júlio César que o Senado lhe entregasse a província da Gália. Se César tivesse sucesso na Gália, ele poderia ganhar muito dinheiro com os inimigos capturados e vendidos como escravos e com os despojos que conseguisse. Era essencial que César ganhasse a eleição e o governo da Gália. Ele tinha um plano para que isso acontecesse. Não vou aceitar. Na arena da política romana, não se podia lutar sozinho. César uniu-se a dois homens poderosos. Um deles era seu velho amigo Crassus, o homem mais rico de Roma, que patrocinou a campanha política de César. O outro era o general Guineus Pompeus Magnus, mais conhecido como Pompeu, o Grande. Manobrando como um gladiator na arena, César convenceu Crassus e Pompeu a lhe darem apoio na eleição a fim de controlar o Senado. Apoiado! Júlio César era o terceiro homem. Ele não era tão famoso como Pompeu militarmente e com certeza não era rico como Crassus. Mas César tinha um brilho, uma aura, um carisma que os outros não tinham. Essa aliança veio a ser conhecida como Triunvirato. O Triunvirato era tão poderoso que eles conseguiram controlar o aparelho político. Eles podiam quase, em certo sentido, dar cargos como quisessem. E é claro que isso iria limitar a liberdade política da aristocracia, que não queria mudanças. Para selar o acordo, César propôs um casamento entre sua filha Júlia e Pompeu. Os casamentos entre os aristocratas romanos não eram uma questão de amor entre marido e mulher. Era mais como se uma família se casasse com outra família. E as mulheres eram apenas sinais desse acordo. Com seu poder político conjunto, Crassus e Pompeu manipularam o sistema. César venceu a eleição para cônsul e os dois obtiveram poder para conceder terras e isenções fiscais. Como retribuição a César, eles lhe deram uma tarefa magnífica. Um mandato de cinco anos como governador de duas províncias na Gália. E além delas, um continente inteiro para conquistar. César foi para o norte em busca de glória e ouro. Gália, 59 a.C. Ao mesmo tempo, em curso de colisão com o exército de César, uma horda de bárbaros vinha para o sul, preparando-se para invadir o território romano. Os elvécios eram 300 mil pessoas que buscavam novas terras para colonizar a força se preciso. Por motivos desconhecidos, talvez ambientais, talvez por causa de guerras, os bárbaros do norte estavam indo para o sul, com todas as posses, homens, mulheres e crianças. Júlio César não permitiria isso. Nas margens do Ródano, os romanos construíram uma muralha com 30 quilômetros de comprimento. Sem poder atravessar, os elvécios tinham de ir para as terras da tribo Aeduí, além da fronteira do Império. Mas isso era um problema. César não tinha autoridade para sair de território romano, para obter as posses, escravos e territórios que desejava. Ele tinha de convencer o Senado de que não havia escolha. Ele tinha de inventar uma ameaça de proporções monumentais. E assim foi que os elvécios cumpriram esse papel para ele. Enviando relatos sobre um grupo de selvagens em marcha, César os perseguiu, supondo que seriam um alvo fácil. Mas logo viu que estava errado. Sem alerta, os elvécios se espalharam pela floresta e emboscaram a retaguarda de César. Esses grupos tinham uma importante infraestrutura militar. Eles tinham armas, tinham uma organização militar. Eles se organizavam em unidades que estavam preparadas para se defender. Apesar do caos momentâneo, César obteve uma posição superior para a batalha e organizou suas tropas. Assumam a posição! Ele sabia como colocar os homens na posição em que seria mais fácil vencer. Ele também se arriscava muito pouco. Ele tinha uma tendência para assumir posições corajosas, mas sempre posições em que o inimigo estaria em desvantagem durante o combate. Certos de que venceriam por estar em maior número, os elvécios subiram correndo a colina. O próprio César descreveu a batalha. De nossa posição vantajosa, os soldados romperam uma falange inimiga. Com uma simples lança, meus homens conseguiram superar os escudos gauleses. Então usamos as espadas e atacamos. Os romanos pareciam dominar a luta, mas havia cinco elvécios para cada romano. Em 58 a.C., uma tribo bárbara, os elvécios, atacou os romanos, emboscando a retaguarda e forçando César a lutar. O terror varreu os romanos quando os bárbaros atacaram. Eles eram mais altos que os romanos. gritavam a plenos pulmões, prontos para atacar em massa, aparentemente no frenesi. O que poderia ser mais assustador que tentar lutar com alguém que você acha louco? Estavam frenéticos. Embora fossem minoria, os romanos conseguiram uma posição superior. Quando a batalha virou em seu favor, eles mataram os elvécios como se quisessem varrê-los da face da terra. O genocídio era provavelmente aceitável nesse ponto e até preferível porque realmente não queriam muitos possivelmente 200, 300, 400 ou 500 mil alemães na Itália depois da revolta de Espartaco, depois de virem o que as populações escravas em massa poderiam fazer à Itália. era melhor simplesmente exterminá-los. Mas os sobreviventes fugiram. Como um bom manipulador, César evocou o fantasma de uma invasão alemã para obter apoio popular para a guerra. Mas no Senado, os conservadores achavam que o perigo era o próprio César. Até seu aliado Pompeu o considerava uma ameaça. E ele estava começando a aparecer alguém que tiraria o lugar de Pompeu como o principal homem em Roma. E a diferença, é claro, entre César e Pompeu neste ponto era que Pompeu apoiara o status quo enquanto César sempre propusera mudanças. Roma, Itália, 58 a.C. A tensão encheu a cidade. Os conservadores tentaram convencer Pompeu a romper com César, mas era tarde demais. Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, havia seduzido o grande general. Pompeu estava tão enamorado por sua jovem noiva que começou a negligenciar a política para passar mais tempo com ela. Pompeu levou sua jovem amada a muitos passeios e a visitas aos mais belos jardins da Itália. Isto vai ficar lindo em você. A generosidade de Pompeu para com César incluiu um amigo da família, seu protegido Marcos Brutus. Pompeu nomeou Brutus para um posto lucrativo em uma das províncias orientais, dando ao jovem a oportunidade de subir na política como seu mentor. Temos um problema, precisamos conversar. Com Pompeu protegendo seus interesses em Roma, César voltou sua atenção para os boatos de invasão no reino galeu de Aedui. Essa era uma região tranquila e bucoli, desacostumada à violência. A maioria das pessoas não estava envolvida em atividades militares. Elas passavam a maior parte do tempo plantando, construindo casas, fazendo roupas, criando os filhos, essas coisas. Em 58 a.C., a paz foi abalada quando César soube que milhares de bárbaros foram para Aedui liderados pelo guerreiro Ariovisto. Em frente! Ariovisto era praticamente um Saddam Hussein na imaginação romana. Em termos romanos, ele tinha armas de destruição em massa. Seu exército era muito violento e relembrava os líderes bárbaros das gerações anteriores. Dizia-se que ele estava oprimindo os aliados de Roma por todos os lados para, desse modo, atacar diretamente o prestígio de Roma. Para César, essa agressão não podia ser tolerada. César soube que Ariovisto planejava se estabelecer na cidade fortaleza de Benzançon e atravessou rapidamente a Galha para combatê-lo. O famoso historiador Plutarco escreveu O exército clamava pela luta enquanto seguia César ao acampamento a 30 quilômetros do inimigo. Com a aproximação das legiões romanas, os bárbaros voltaram-se para os deuses pagãos. O exército alemão de Ariovisto, como todos os exércitos antigos, tinha sacerdotes e xamãs. Neste caso, eram mulheres que tinham a capacidade de comunicação com os deuses. Quando chegava a hora da batalha, todos os sacerdotes videntes e adivinhos eram chamados. Os deuses dizem que não é auspicioso lutar agora. Armas, água, movimento das estrelas, tudo continha mensagens dos deuses. Com seus instrumentos, os adivinhos disseram que Ariovisto não venceria se lutasse antes da lua nova. Ele não devia se mover antes disso. O resultado da batalha dependia disso e César recebeu essa informação. Não devemos lutar agora. Os povos antigos levavam muito a sério essas mensagens dos deuses, mesmo que não as entendessem. César sabia que se pudesse obrigar os bárbaros a lutar quando pensavam que os deuses lhe diziam para não lutar, então teria uma grande vantagem psicológica. com os próprios deuses a seu favor, César aproveitou a oportunidade. César enviou as tropas direto para o forte alemão, ameaçando-os e envergonhando-os e forçando finalmente contra a sua vontade Ariovisto a posicionar suas tropas quando iriam lutar com a previsão pesando contra eles. não devíamos fazer isso, os deuses disseram para não lutarmos contra César. Em frente! César aproveitou a vantagem e atacou. César não tinha escrúpulos por matar muitas pessoas. Na batalha contra Ariovisto, ele afirmou ter matado 80 mil alemães, inclusive duas esposas e uma filha de Ariovisto. A outra filha foi capturada. Ariovisto conseguiu escapar e fugiu para a Alemanha, deixando César com o domínio da Gália. Em 58 a.C., Júlio César matou milhares de guerreiros alemães, cujo líder, Ariovisto, fugiu em desonra, liberando a Gália do domínio alemão. Como planejara, César estava livre para anexar os reinos da Gália. Ele afirmou que seria um libertador, mas alguns não aceitaram de bom grado o governo romano. A principal desvantagem era a perda da independência política. E isso podia não importar para a elite, pois os líderes recebiam todo tipo de benefícios materiais e políticos. Mas, como sabemos por outras circunstâncias em Roma e em outros lugares, muitas pessoas não gostavam de ser governadas por estrangeiros. Nos três anos seguintes, César deixou cair a máscara. Ele não só conquistou as tribos gaulesas, ao norte e ao oeste, mas também cruzou o Reno e o Canal da Mancha para invadir a Alemanha e a Inglaterra. Como autopromoção, César escreveu a história de suas conquistas em relatos cheios de ação. Embora cercado por milhares de nativos, meus homens defenderam-se com incrível bravura por mais de quatro horas. Eles mataram muitos britânicos, mas poucos romanos foram feridos. Com a chegada da nossa cavallaria, o inimigo abandonou as armas e fugiu, sofrendo pesadas baixas. As pessoas começaram a acompanhar os relatos dele. Eles pareciam aos romanos como uma história de aventura, uma história de exploração, porque os romanos não haviam estado no norte da Galia nem na Inglaterra. para os romanos em especial, essa era uma história muito empolgante. O relato de César é um dos documentos políticos mais admiráveis de qualquer época na história do mundo. Ele pretendia justificar as ações que muitos romanos consideravam completamente legais e ultrajantes e que só eram aceitas por seu sucesso. Roma, Itália, 55 a.C. Até Marcos Brutus, o protegido de César, lia os relatos com muita preocupação. Entre as linhas eloquentes de César, ele percebia uma ambição desmedida. De repente, as pessoas começaram a perceber que César amelhalhava uma enorme riqueza e um exército muito forte a seu favor. Ele gastava muito dinheiro comprando apoio por toda a península italiana. Brutus ficou preocupado com sua posição política, pois um César mais poderoso significava uma aristocracia com menos poder. Os líderes conservadores decidiram impedir César. O que a classe superior temia era que um de seus membros se destacasse e falasse diretamente ao povo, sem ter o consenso da classe governante por trás. Eles temiam que alguém pudesse perturbar o status quo, que era totalmente dedicado a manter sua riqueza e posição. Para impedir a ameaça, Júlio César pediu um favor a seu antigo aliado, Crassus. Isso é um grande favor que eu estou pedindo a você. Ele era o único que não temia a popularidade de César. Sua imensa riqueza o protegia das incertezas da política. Então, o que faremos? Temos um problema, precisamos conversar. Por meio de subornos, ele bloqueou os inimigos de César e conseguiu o cargo de cônsul e um novo comando militar depois de 20 anos. Acredito que será o melhor para todos. Então faremos assim. Sonhando com a glória, Crassus rumou para o Oriente para invadir o reino da Pérsia, mas morreu em uma cilada e César e César perdeu seu aliado em Roma. Na mesma época, Júlia, a única filha de César, morreu no parto. Seu marido, Pompeu, ficou arrasado. O bebê morreu alguns dias depois. Pompeu ficou abalado e a perda de sua amada e do filho com a sua jovem esposa destruiu sua aliança com César. Então as emoções o dominaram e Pompeu rompeu com César. O triunvirato estava acabado. Pompeu e César eram inimigos. Tudo estava pronto para o último embate. Com o terror político, os partidários dos dois lados enfrentavam-se nas ruas determinados a destruir um ao outro. Protejam-se! Roma estava sob agitação política. A violência era a norma na política. Havia gangues de rua que brigavam entre si nas campanhas políticas. nos tumultos, o prédio do Senado, o coração do governo romano, queimou até os alicerces. A situação era desesperadora. Na Galia, a situação também era perigosa para César. Um líder gaulês carismático chamado Versin Getorix incitou os gauleses a se unirem contra os romanos em Alverne. Galia, 52 a.C. O plano de Versin Getorix era radical. Queimar todas as provisões, todos os celeiros de milho e toda a vorragem para os animais. Depois, recolher-se às cidades fortalezas e matar os romanos de fome. Enquanto as plantações ardiam, a cura devia parecer tão ruim quanto a doença para os gauleses. Mas o sacrifício surpreendeu e alarmou os romanos. Versin Getorix estava tentando destruir a logística do exército romano. Só alimentar soldados era um enorme problema. E quanto mais César penetrasse na Galia, mais longas suas linhas de suprimento ficavam, mais fácil era cortar as linhas de suprimento e pressionar o inimigo a se render. com o fim das provisões, os romanos só tinham duas opções, ficar e morrer ou bater em retirada. Em frente! César jamais voltava atrás. em 52 a.C., um guerreiro chamado Versin Getorix convocou seu povo a se rebelar contra Roma e queimar todos os seus suprimentos. No final do inverno, os romanos ou venceriam ou morreriam de fome. No início da primavera, César reuniu seus homens e atacou Versin Getorix e seu povo. Marco Antônio era um dos homens de confiança de César. Marco Antônio tinha muita energia. Era um soldado corajoso e chegou a César com muita experiência de campo. Era o tipo de homem que César queria ter por perto. Eles atacaram Gergóvia, onde Versin Getorix e seu povo lutaram ferozmente. A batalha foi brutal. César lutou ombro a ombro com seus homens e escapou com vida, mas a batalha foi desastrosa. Em Roma, a situação política de César se deteriorava e seus inimigos ficavam mais fortes. O Senado declarou Pompeu como cônsul único e colocou um exército à disposição dele. Depois, para piorar as coisas, Pompeu recusou uma oferta de casamento na família de César e preferiu casar-se com uma jovem viúva chamada Cornélia, filha do senador Metelo Sipião. Pompeu talvez quisesse abalar o prestígio que César tinha. Pompeu nessa época estava há anos vivendo de sua fama. Ele ficava em Roma bastante tempo e assim provavelmente queria aumentar sua força na situação contra César. Ele fez isso por meio de alianças políticas com a aristocracia. Desejo muita felicidade a você. Pompeu conseguiu que o Senado nomeasse seu sogro como segundo cônsul. Então faremos assim. Com esta última traição, Pompeu afastou-se de César e os conservadores ganharam um aliado. A situação era difícil para César. Ele precisava recuperar a Gália. Assim, perseguiu Vercim Getorix e seu exército até a cidade Fortaleza de Alécia e ordenou que fosse cavada uma trincheira dupla. Uma para prender os alicianos e outra para impedir a entrada de reforços. O que fizeram foi construir uma incrível estrutura de obras de defesa que começou a princípio com algo que os romanos chamavam estímule ou lanças. Estacas presas ao chão com ganchos. Depois construíram algo que chamaram de lírios. Poços com um metro de profundidade com uma estaca de oito centímetros saindo do chão. Foi uma obra espantosa e feita com ferramentas manuais. Muita força física e carregando terra em cestos de vime. Imagine 15 mil homens cavando vários dias seguidos usando apenas pura força física. Imagine só o que um massagista poderia ter feito por esse exército. Com a escassez das provisões Vercim Getorix e seu povo ficaram famintos e desesperados. As coisas ficaram tão ruins em Alessia para os gauleses sitiados que a comida começou a acabar. Quando eles estavam a ponto de se render o pesadelo de César tornou-se realidade. Toda a Galia rebelou-se para defender os alessianos. 200 mil guerreiros bárbaros marcharam contra os romanos. Os gauleses eram uma força relativamente bem organizada. Eles podiam convocar muitas pessoas e faziam isso bem rapidamente. Nós vemos isso no cerco de Alessia em que o sitiador César acabou por ser sitiado. Com a chegada de reforços Vercim Getorix saiu dos portões da cidade. Os romanos estavam cercados. Os bárbaros queriam um massacre. A batalha de Alessia foi o maior desafio de César em 10 anos de grandes desafios militares. Pois para derrotar o inimigo César tinha de lutar no front e na retaguarda. Só soldados experientes podiam aguentar tal ataque. Era preciso estar psicologicamente preparado para confrontar o inimigo perto ou bastante para levá-lo à morte com uma espada de 60 centímetros. Era preciso entrar na zona de morte que ficava literalmente ao alcance do braço e onde era fácil matar ou morrer. Em seu relato sobre as guerras gaulesas César descreveu a batalha. Nem defesas nem trincheiras podiam impedir o furioso ataque gaules. Eu sabia que era a hora de uma ação decisiva. Ele tinha muita lucidez a ponto de às vezes quando os homens perdiam a coragem pegá-los pelo pescoço e fazê-los voltar à batalha. Então ele tinha uma grande persistência em meio ao perigo. De repente os gauleses viram cavalaria na metaguarda e reforços no fronte. Eles se dispersaram mas nós os perseguimos. O sonho de independência gaulesa morreu em 52 antes de Cristo nos campos de Alécia. Vecin Getorix rendeu-se a César e o norte da Europa foi conquistado pelo império. As campanhas de César foram importantes porque levaram o império romano do Mediterrâneo para a Gália Central a Gália do Norte para a Alemanha e para a Inglaterra. Assim o norte da Europa passou a ser incluído no império romano e a longo prazo isso teve muitas consequências importantes. César estava ampliando o império romano além do mundo mediterrâneo. Depois da vitória César podia voltar a Roma sobrepujando os nobres e até Pompeu. Roma e Itália 49 a.C. Depois de quase dez anos de grandes sucessos militares na Gália César queria voltar a Roma para receber as recompensas para ser reconhecido por todos como grande líder de Roma mas seus rivais têm medo e ódio pois ele os ofuscou. Isso não é possível. em 49 a.C. os aristocratas insistiram que César liberasse o exército e voltasse a Roma mas César resistiu. César sabia que se liberasse o exército e voltasse a Roma ele seria assassinado pelos rivais que odiavam seu sucesso e sabiam que César não seria silenciado porque era muito popular. Então a vida de César estava literalmente em jogo. Não tem outro jeito temos que impedi-lo mas o que poderemos fazer? César e seus inimigos previam um embate que não podia ser evitado. Em 50 a.C. Júlio César não tinha rival em Roma. O Senado temia que ficasse poderoso demais e queria que renunciasse ao comando. Furioso César levou o exército para o sul planejando invadir Roma. Ele parou em um pequeno rio no limite da cidade o Rubicon. Se César deixasse seus homens nas margens do rio e fosse sozinho a Roma isso significaria rendição completa a seus inimigos. A vida de César estava literalmente em jogo. César tinha de cruzar o rio Rubicon um pequeno riacho limite entre as províncias e a cidade de Roma. Ao fazer isso ele sabia que haveria uma guerra civil mas se não o fizesse morreria em desgraça. um lado da luta pelo poder era liderado por César cujo exército acreditava nele com dedicação inabalável e absoluta. O outro lado era liderado por Pompeu cujo exército não era muito leal e estava espalhado pela Itália. A popularidade de César estava no auge. A população da Itália tratou César como um deus e mais soldados juntaram-se ao exército de César. Não havia oposição. Aqueles que o temiam fugiam como uma onda para Roma e a cidade se tornou um cenário de tumulto e pânico. O povo de Roma que amava César festejava nas ruas pois mal podiam esperar por sua volta. Pompeu reuniu o senado romano e fugiu para a Grécia onde tinha muito apoio. Isso lhe deu um tempo valioso. Meses se passaram antes que César pudesse construir navios e conseguir suprimentos para segui-lo. quando as tropas de César desembarcaram na Grécia Pompeu tinha reunido um grande exército. Em janeiro de 48 a.C., em Fársalo, os dois homens se encontraram em uma trágica guerra civil. Pompeu tinha o dobro de homens mas os soldados de César tinham uma arma potente. Confiança. Pompeu tinha de lutar ou se render. Era assim que César trabalhava e os homens de César sabiam que ele sempre os poria em uma posição em que as chances de sucesso eram grandes. Ele também tinha um exército bem treinado. Existe um certo ponto em que o exército se torna uma máquina. Eles não eram chamados de veteranos sem motivo e se tornaram uma força de batalha muito eficiente porque estavam acostumados ao que faziam. Em Fársalo, a experiência de César funcionou. Seus homens destruíram completamente o exército de Pompeu mas ele conseguiu fugir. Prepare-se para o ataque! Vamos! César seguiu ao Egito mas era tarde demais. No final, Pompeu foi enganado e decapitado pelos egípcios. A cabeça foi enviada a César. O historiador Plutarco escreveu Quando a cabeça de Pompeu lhe foi entregue César recusou-se a olhar mas pegou o anel de cinete de Pompeu e se lamentou. Será que foi assim mesmo? É só uma história e é quase implausível mas é possível de certo modo é possível porque Pompeu fora um colega e amigo por certo tempo e talvez César visse o que podia lhe acontecer nos olhos mortos de Pompeu. Em 46 a.C. com os rivais fora do caminho César tinha o poder total que sempre desejara. Roma lhe pertencia. César César logo reconstruiu a cidade mudou os impostos e criou colônias. Ele foi o primeiro líder de Roma a conceber um império. César transformou-se no novo Estado. César substituiu a República. Bom, isso foi uma boa prévia do que iria acontecer sob os imperadores mas César agiu de um modo que parecia desconsiderar as tradições da República e como resultado ele acabou perdendo o apoio e se isolando. Roma e Itália 44 a.C. Sem querer dividir o poder com os outros nobres ele se proclamou o ditador vitalício de Roma um rei sem a coroa. O medo era que César se tornasse rei e o direito das pessoas para votar escolher e expressar sua opinião fosse tirado delas. Isso não pode ser desse jeito. A revolta contra a tirania de César se espalhou pelo Senado. Até Marcos Brutus o protegido de César foi convencido a traí-lo. Brutus era um homem complexo e não muito interessante. César o tornara um companheiro próximo e promoveu a carreira de Brutus. Mas eu acho que Brutus não tolerava ser o segundo homem de César e tinha a ideia romântica de ser o defensor da liberdade romana ao liderar a conspiração contra César. Finalmente, em 44 a.C., em nome da liberdade, 44 conspiradores decidiram agir, liderados por Brutus. Suetônio escreveu, 43 homens armados foram ao palácio de César. Ele não soltou um gemido após o primeiro golpe, mas alguns dizem que ao ver Marcos Brutus queria desferir um golpe, ele murmurou em grego, até tu, Brutus. Muitos eram seus amigos, alguns há muito tempo. Alguns talvez pensassem que César destruíra a maior tradição de república, a de que nenhum homem podia ser o líder de Roma. E certamente havia despeito e inveja e outras paixões humanas, e talvez algumas ideias de que era isso que a liberdade precisava. Acredito que será o melhor para todos. A morte de César não trouxe o renascimento da república. Apenas mais violência e finalmente o império. Acho que a longa combinação de riqueza obscena na política romana, a transformação dos soldados em servos do general que os comandava e a intensa rivalidade entre os aristocratas que lutavam entre si. Em vez de servir ao país, significavam que a república estava condenada mesmo sem o gênio de Júlio César. Foi seu parente Augusto que descobriu um modo de criar o Império Romano. A era dos imperadores começa com conquistas sangrentas, repressão brutal e guerras infindáveis. de Júlio César.